Vais aprender a criar a lata da Doutora Brinquedos. Vais precisar de uma lata que se abra, feltro, uma caneta, cabo de entupidor, cartão, tesoura e uma pistola de colar. Para começar, traça o contorno dos dois lados da tua lata num feltro cor-de-rosa. Depois, recorta. Cola um dos pedaços de feltro no fundo da lata e o outro na parte de cima. Utiliza três quadrados de feltro e usa o cabo de entupidor de canos para desenhar um arco no primeiro quadrado, um semicírculo mais pequeno no segundo quadrado e um semicírculo ainda mais pequeno no último quadrado. Recorta-os. De seguida, usa a pistola para colar as figuras, com o arco maior no fundo e o mais pequeno em cima. Corta a parte inferior para nivelar o feltro. Completa o arco-íris recortando um pequeno semicírculo no interior do arco mais pequeno. Desenha dois corações no papel de feltro vermelho e duas nuvens no feltro branco. Depois, recorta. Apanha a lata e as figuras de feltro que recortaste e cola o arco-íris na lata, com as duas nuvens no fundo e os corações no meio das nuvens. Depois, usa o feltro branco e o papel castanho. Recorta um pequeno quadrado e um retângulo no papel castanho e um pequeno quadrado de feltro branco. Finalmente, cola o quadrado castanho no retângulo e o quadrado branco em cima. Já podes abrir a tua lata e encher de pensos. E é assim que podes criar a tua lata da Doutora Brinquedos. Doutora Brinquedos, no Disney Junior.